Você sabia que a espinheira santa tem esse nome por ser considerada um santo remédio contra as dores gastrointestinais? E que a castanha da índia não é uma castanha, mas sim um fruto muito benéfico para problemas de circulação? É, o mundo da fitoterapia é cheio de curiosidades, descobertas e surpresas. Mas a principal delas é que, quando aliada à tecnologia, a natureza multiplica seu poder de cura. E nós estamos multiplicando essa ideia. O poder preventivo e curativo das ervas não é nenhuma novidade. Há 3.700 anos antes de Cristo, os chineses já aplicavam tratamentos de saúde fazendo uso de plantas. Toda a força dessa sabedoria milenar serviu de inspiração e orientação para o surgimento de uma indústria farmacêutica que consegue ser, ao mesmo tempo, altamente inovadora e tradicional. As ervas curam. Sua credibilidade se sustenta na seriedade com que desenvolve e produz medicamentos fitoterápicos e antroposóficos. O controle e rigor já se iniciam na seleção da matéria-prima. Ao invés de adquirir extratos prontos, as ervas curam, usam plantas medicinais de ótima qualidade que provém de fornecedores próprios e são inspecionadas antes mesmo de entrar no processo produtivo. O rígido monitoramento da qualidade está em todos os pontos. Nas regras de acesso, na rigorosa sepsia e no controle de temperatura, umidade e até mesmo de pressão atmosférica de cada ambiente. Tudo buscando atingir o risco zero de contaminação. Com tecnologia de altíssima precisão e estudos científicos frequentes, as ervas curam, desenvolveram um processo exclusivo e inovador de extração dos princípios ativos das plantas com alto rendimento. Todas as etapas, da matéria-prima ao produto final, promovem a absoluta isenção de agentes contaminantes, a inspeção de todos os elementos que compõem o processo produtivo e a aplicação da dosagem exata dos princípios ativos de cada planta. E as ervas curam, estão agora estendendo toda essa tecnologia e respeito à saúde para novas linhas de produtos, promovendo o bem-estar e a qualidade de vida de forma ainda mais ampla. A nova linha Via Botânica está chegando ao mercado com suplementos alimentares e cosméticos desenvolvidos dentro da melhor conciliação possível entre tecnologia e natureza. Nós somos como você. Crescemos, evoluímos e nos transformamos. Afinal, fazer mais e melhor a cada dia é da nossa natureza. At�, fazer mais e melhor a cada dia é da nossa natureza. Contudo, continua, menos. Transcrição e Legendas Pedro Negri